Música Nós recebemos uns denúncias anônimas E que ele estaria de posse de três motos Provavelmente produto de roubo E que duas das motos estariam escondidas Em uma residência Residência que eu vi que não morava ninguém Lá no povoado Novo Horizonte Nós colocamos agora atrás até o povoado Novo Horizonte O Samuel não se encontrava lá Mas nós encontramos uma das motos Essa moto que você fez as imagens Essa moto amarela E depois encontramos o Samuel aqui dentro da cidade Ele confessou que comprou essas duas motos De uma outra pessoa que ele não declinou o nome O delegado aí vai investigar agora E a outra moto que estava de posse dele Aliás, as outras duas motos que estavam de posse dele Uma ele passou para um cidadão de Mirizal E a outra para um rapaz aqui de Turilândia Que nós já dirigenciamos aqui em Turilândia Mas não encontramos um cidadão na residência Ainda vamos continuar a diligência Então três motos aí provavelmente Produto de roubo ou furto Porque nenhuma das três tem documento E que o Samuel agora vai ser apresentado na delegacia Para se explicar de onde ele adquiriu essas motos Como ele adquiriu essas motos Essa moto amarela que foi feita as imagens aí Nós já sabemos quem é o dono Um cidadão lá de Turiaçu Que a moto foi tomada de assalto lá em Turiaçu E as outras duas a gente ainda vai dirigenciar Vai ver se localiza E também descobrir quem são os proprietários E as outras duas a gente ainda vai ser apresentado na delegacia E as outras duas a gente ainda vai ser apresentado na delegacia E as outras duas a gente ainda vai ser apresentado na delegacia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.